É Eu preciso assumir que eu ainda penso em você Eu penso em você todos os dias Penso em você quando eu vou dormir, eu penso em você quando eu acordo Eu lhe desejo boa noite, eu lhe desejo um bom dia Eu penso na forma como tudo foi intenso, como eu confiei, como eu me entreguei, como eu me dediquei E como eu fui feliz Acho que exatamente por acreditar E daí eu lembro como tudo acabou e eu odeio pensar como foi tudo tão injusto E daí eu olho para as coisas ruins Para as injustiças, para a falta de confiança Para a forma como tudo foi desequilibrado Para a forma como eu não recebi tudo que eu dei E entendo que é melhor assim Mas toda vez que eu posto alguma coisa nos meus stories Eu fico de olho para saber se você olhou Às vezes eu tenho esperança de você curtir e quando você curte eu não sei reagir Mas tudo bem Eu lhe desejo muita felicidade sempre E vou guardar sempre as boas lembranças Tchau Tchau, tchau.